Mais de 500 crianças participaram no último Joga à Bola de 2018. O estádio Sanches de Miranda e o pavilhão Gino Desportivo, propriedade do Juventude Sport Club, receberam o último encontro de petizes e traquinas do ano civil de 2018. O encontro ficou marcado pela presença de 19 clubes, 48 equipas, 21 de petizes e 26 de traquinas, e pela apresentação oficial da 1ª Seleção Distrital Feminina de Sub-12. Marcaram presença neste último Joga à Bola de 2018 o Juventude Sport Club, o Lusitano 1911, Canaviais, Grupo Desportivo de Santo António, Associação Estrela de Vendas Novas 1920, o Grupo União Sport de Montemor, Alcaçovense, Monte do Trigo, Sport Lisboa e Évora, Calipulense, Redondense, Bencatelense, Borbense, Extremoos, Arcoense, Trena, Atlético, Curval e Mocotrigo. Osso Gobierno de Corneus 20, Tchau, tchau. Tchau.